Olá, meu nome é Gisele Ferrares e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os distúrbios gastrointestinais nos animais. É comum que o paciente tenha diarreia? Não, não é comum. Diarreia pode ser sintoma de inúmeras doenças gastrointestinais ou não, tanto nos cães quanto nos gatos. Quando essa diarreia é preocupante? Obviamente uma diarreia que tem a presença de sangue, muco em grandes quantidades é preocupante. Apesar disso, é muito importante que mesmo que não tenham essas características, essa diarreia seja investigada. Por quê? Existem causas mais simples como uma verminose, uma indistrição alimentar, mas existem causas mais graves de diarreia, como doença intestinal inflamatória e alguns tipos de câncer. doença. Caso o seu animal apresente diarreia, é muito importante que você marque uma avaliação para investigar o que está acontecendo. A clínica Bishmania atende na Dom Pedro II 1241, nós temos plantão 24 horas, temos exames complementares e temos tudo que o seu animal precisa para ser bem atendido.